e salve galera do canal e aí tudo beleza com vocês comigo tá tudo tranquilo espero que com vocês também vídeo novo no canal subindo para vocês aí nesse vídeo de hoje vamos estar falando sobre fast mag né que são os porta-magazines tá como vocês estão vendo aqui tem esse modelo aqui que é para a ep né gbb no caso e tem esse modelo de cá que é para é fuzil né a a egg no caso né que é modelo m4 tá esse é o que eu tenho certeza que cabe aqui certo bom é vou pedir a vocês aqui fortalecimento que o like no vídeo favorita compartilha divulga nas redes sociais e vamos ajudar o canal tá quanto com todos vocês aí comenta o que achou do vídeo não esqueçam sempre que estejam comentando o que achou do do equipamento do vídeo é algo para melhorar tá para a gente tá sempre evoluindo com o canal tá certo então conto com vocês com isso também se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se deixa o like como eu falei favorita compartilha divulga enfim tá ajuda demais isso aí principalmente comentário aqui embaixo quero que vocês ativem a notificação ative o sininho na verdade né para receber a notificação do próximo vídeo dos próximos vídeos né no caso e na descrição do vídeo eu vou deixar minha chave pix para você que pode e quer fazer qualquer doação para o canal para estar ajudando a gente a trazer mais equipamentos mais acessórios para estar gravando para estar ajudando vocês tá bom eu conto com isso também beleza então sem mais delongas vamos diretamente ao novo vídeo aqui vocês estão vendo galera dois tipos dois modelos de fast mag tá um que é para a e a egg né magazine tá outro que é para a ep né aqui ó todos ambos ambos marca tag tá como vocês estão vendo aí ó eu tinha comprado de outra marca até não achei tão bom não tá galera mas não tinha marca na verdade veio e depois que chegou esse aqui que eu comprei da marca tag eu achei pode ser não seja só emblema que tá aqui mas a coloração é diferente do outro e eu gostei muito desse aqui tá achei que o magazine entrou melhor tá então é isso é basicamente é uma é uma peça de plástico na galera rígido que você pode colocar aderido aqui ao colete pode colocar aderido ao cinto né o pessoal usa mais em cinto no cinto tático né chama de mole né mole cinto tático enfim esse aqui é duplo né cabe duas tá esse aqui não tem como você fazer esse formato de entrar por um sai pronto certo então ele fica afastado mesmo separado beleza eu acho até que daria se quisesse para botar aqui ó eu acho não daria mas ficaria assim lógico porque atrapalharia na hora de puxar o outro tá então cada um no seu quadrado é esses dois de lado e esse aqui assim se você quiser você pode desmontar esse aqui tá galera ó só puxar aqui cá e cá puxar aqui para cima tirar e colocar outro lado tá basicamente é isso deixa eu tentar ver se eu faço ali não vou fazer não vai dar trabalho que eu tenho que puxar essa borrachinha aqui com uma mão fica complicado fazer uma mão duas né mas eu sou cheio de de toque aí para fazer com cuidado aqui eu vou demorar duas horas só para fazer isso mas eu tô informando a vocês se quiser pode tirar aqui desprender botar um de cada lado mas eu acredito que não vai ficar bom a cada lado não vai ficar bom assim mesmo que ele é grandão o daqui menos mal ó que ocupa menos espaço de dois abertos do que se brincar separado tá bom vou mostrar aqui para vocês o produto né plástico duro e aquele tem essa borracha né que acompanha ao redor que é para permitir que faça isso aqui ó quando abrir para colocar o o amagazinha o elástico puxa de volta para travar e trava mesmo não solta tá galera tanto esse como esse aqui ó função é a mesma coisa ó o que puxa para voltar é aqui a própria elástico esse próprio elástico daqui tá que temos aqui ele que puxa certo vou mostrar que vocês para você mostrar para vocês como fica né basicamente é a entrada dele ó ele fica assim só encaixar galera ele não solta tal você pode balançar aqui claro que se eu ficar balançando 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 vai soltar né mas o intuito dele é que fica assim você não vai colocar esse produto de cabeça para baixo obviamente né vou colocar do outro jeito também a mesma coisa ó fica aqui preso não fica completamente travado cravado tá galera vale ressaltar isso para vocês mas a intenção dele é que apenas encaixe e facilite você tirar para poder usar né durante o jogo você vai estar com o seu cinto né com isso aqui virado para cima para cima então não vai cair tá certo ó tanto esse como esse aqui beleza vou pegar o lado aqui agora mostrar vocês ó mesma coisa o outro lado ele não funciona bem tá vale ressaltar esse lado que ele encaixa melhor galera que é com esse essa haste voltada para baixo ó tá vendo quando eu coloco do outro jeito ele fica mais elevado ó mais afastado tá enfim então pega legal aqui segura tá o daquele fica mais preso tá vale ressaltar para vocês isso ó vou colocar aqui para vocês verem como é que faz ó aqui e prontinho e ele entra e fica certo ó ele aqui é mais rígido da galera ele segura bem mais que eu vou colocar um pouco de lá vou botar no outro é a mesma coisa é bem fixo ó e aí você puxa vão ser dois no caso né e ele sai todo direitinho tá vendo sem arranhar sem machucar o seu magazine tá então é isso aí galera o vídeo basicamente é esse certo é eu confesso que eu gostaria que ficasse um pouco mais preso mas esse esse equipamento aqui galera de metal tá todo em metal é muito pesado em relação de lá e já é muito leve em comparação esse aqui é uma pena tá então por isso que ele fica desse ele fica assim desse jeito mais fácil de tirar também certo é mas como eu disse o cinto fica em pé então não tem como ele soltar que ele não só tá isso eu vou mostrar vocês ó se eu balançar aqui ó e ele não solta tá ele não solta se essa borracha talvez fosse um pouco mais fixa ele só estaria com mais dificuldade né mas enfim ou a função dele ele cumpre que é segurar vai ficar em pé tá não vai ficar de cabeça para baixo então basicamente é esse o vídeo galera não tem muito mais o que falar para vocês é o meu cinto ainda não chegou assim que ele chegar que eu montar ele todo com todos os acessórios e tudo mais eu trago para vocês o vídeo mostra o cinto como é que ele fica tá então é isso aí não esquece de deixar o like no vídeo favorita compartilha divulga nas redes sociais e vamos ajudar o canal tá certo conto com todos vocês aí obrigado pelo fortalecimento comenta o que você achou manda para seu amigo deixa o like ativa o sininho embaixo para receber as notificações dos próximos vídeos e é isso aí na descrição do vídeo vai até a minha chave pix para quem poder fazer alguma doação para o canal para estar colaborando para a gente está trazendo mais equipamentos e acessórios para vocês aí tá bom conto com todos vocês obrigado pela força até o próximo vídeo acho que já falei tudo qualquer dúvida é só deixar no campo de comentários aí que eu faço um vídeo específico sobre isso beleza tamo junto abraço até o próximo vídeo valeu e tchau